Olá, amigos do YouTube! Por exemplo, pra vocês o gameplay de Carros Rápido como Relâmpago. Tô jogando no Moto G4 Play, ou seja, no Android aqui. E vamos ver qual é que é o iniciozinho do game. Vamos ver então como é que é o começo do game. Vou conferir em primeira mão com vocês. Nunca joguei ele até hoje. E, cara, eu gosto muito da franquia Carros, tá? Eu já assisti todos os filmes, tô, inclusive, ansiosaço pelo retorno do Relâmpago Marquinhos no terceiro filme agora, que o teaser lá tem ele sofrendo um acidente, né? Mas vamos lá, vamos apertar aqui o pedal. Eita, olha só quanto fumaça ali já saindo dos pneus do Relâmpago Marquinhos. Vamos aqui acelerar com ele. E, ué, é só acelerar? É só acelerar contra o mate aqui? Tá, toque no pedal quando o círculo azul aparecer pra dar um impulso de velocidade. Bacana. Então, eu solto e toco quando vai ali, é isso mesmo? Beleza, fiz isso, eita. Tá, aqui eu acelero normal. Tá, deixa eu ver, se eu não tocar em nada... É, ele fica lendo se eu não tocar em nada. Eita! Por pouco que eu não acabo perdendo, hein? Porque eu fui soltar ali o pedal pra ver se continuava de boa. E, mas tranquilo, ó, legal. Relâmpago Marquinhos ganhou aqui. Você ganhou um adesivo. Continui vencendo e ganhando adesivos pra desbloquear novas pistas. Legal. Bacana que o jogo tá todo em português, tá, galera? Então, quem não entende inglês, tá de boa. Vamos lá, então. Vamos lá com o mate aqui, então, pra mais uma pista. Cara, legal. E o gráfico do jogo tá bacana, hein, galera? Nossa, agora sim, esse loop ali tá top. Vamos lá agora. Caramba! A gente vai correr nessa pista? Isso aqui vai ser animal, cara. Risadinha no mate ali é maravilhosa. Vamos lá. E o que tá me surpreendendo aqui também é o gráfico do jogo, tá? Tá muito bom, galera. Muito bom mesmo. Cara, já já a gente vai tá com o nível aí das animações de cinema em jogos de celular, hein? Graficamente falando, porque caramba. E vamos ver se aparecer um negocinho daquele. Deslizar pra cima. Uou! Aí sim, hein? Aí sim. Caraca, que da hora, velho. Que da hora. Olha isso. Cara, muito legal. Adorei. Esses negócios diferentes na pista. Muito louco. Você já conheceu esse game? O Carros Rápido como Relâmpago? Porque, cara, eu já tinha visto ele na loja, mas nunca tinha pego. E, cara, por que eu não tinha pego antes? Que jogo legal, hein? Desbloqueou Todd Marcos e a pista de Todd. Legal. Então a gente tem aí cenários pra ir conseguindo no jogo. Desbloquear uma pista de corrida também desbloqueia o seu carro. Beleza. Vamos ver qual é do que se trata. Ó, estraga o corredor da Copa pistão, hein? Legal. Cara, muito bom o gráfico do jogo. Cara, legal, hein? Desbloquear uma pista de corrida com Radiator Springs? Que honra! Onde eu começo? Legal. Vamos lá, então, pra mais uma pista aqui. Vamos lá. Vamos colocar em corrida. Vamos lá. Vamos correr, Relâmpago Marquinhos. Beleza. Pelo visto, ó. Tem um esqueminha aí de combustível que gasta no jogo, hein? Vamos lá. Eu lembro dessa combizinha no jogo, cara. Na moral. No jogo não, no filme. É que faz muitos anos que eu assisti o último filme. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos lá, cara. Vamos, Todd. Corre. E eu fico de olho um pouco pra frente ali pra ver se vem aquelas marquinhas na pista. Tipo agora, ó. Pra ganhar um boost. E... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que tem mais uma aqui na frente? Tem. Boa. Aproveitei. Cara, muito legal. O jogo... É legal, cara. É muito bom. Eu esperava menos, viu? Pelos screenshots que eu tinha visto. Achei que ele ia ser um joguinho bem paradinho. Até um pouquinho monótono. Mas não. É bem divertido. Recomendo aí, então, pra quem curte carros pegar esse jogo, cara. É o Fillmore aquele ali. E não tá dando a voz deles. Não sei porquê. Beleza. Tranquilo aqui. Desbloqueei mais um pedacinho aqui de mais uma pista que a gente vai ter logo aqui no jogo. E se você tá curtindo esse gameplay, deixa seu joinha aqui embaixo do vídeo, hein? Você gosta de carro? Se tá gostando do vídeo? Gostando do jogo? Deixa seu like e seu joinha aqui embaixo do vídeo pra apoiar o trabalho do canal. Sober que vocês querem mais jogos como esse aqui pra vocês. Pronto. Para o desafio com o mate. E tal. Galera, se esse vídeo aqui pegar mais de 300 gosteis, eu trago uma série pra vocês, beleza? Então fica aqui o combinado. Se pegar 300 likes nesse vídeo aqui em uma semana, eu trago uma série, trago mais vídeos do jogo pra vocês aqui no canal. E, ó, eu tô ligado que tem essas paradas aqui. A gente pode construir a nossa pista no jogo, cara. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que eu tava ansioso pra ver. E agora o que eu vou fazer? Tá, não é o Relâmpago. Seguei o Todd, né? Ah, olha só. A gente também tem a nossa cidadezinha. Olha que legal, cara. Aquele lugar lá do filme, né? Ah, velho. Isso aqui é muito top. Irradiator Springs. Vamos lá. Tô pulando agora aqui a historinha, ó. Estou pensando em uma cidade. Vocês vão acompanhando comigo. Eu tô lendo aqui, mas é rapidão. Porque tá sem voz. Não sei por que que bugou aqui. Agora que tá com voz, né? Luigi. Ah, o Luigi é aquele que fica lá. Luigi. Não, 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 não. Não que fica lá com os pneuzinhos que tem o carrinho que parece um robozinho, né? Vamos lá. Casa dela. Pneus do Luigi. Ó, falei pra vocês. Ah, isso aqui eu lembro bem do filme. A Lizzy. Quem que é a Lizzy mesmo? A Lizzy eu não lembro, cara. Eu lembro que eu acho que é um parzinho romântico do Relâmpago Marquinhos, né? O Ramon. E agora tem mais algum que tem que fazer? Ah, tá. Tem que pegar os lucros. Então, ó, vai gerando moedas que a gente deve usar depois pra melhorar carro, alguma coisa do tipo. Show de bola. Então, além das corridas, a gente tem esse sistema de administração da cidade, o que é muito legal, cara. Dá uma variedade ainda maior pro jogo, porque além da ação, você tem essa parte aqui de estratégia, de gerenciamento do game. Tem um jogo que é muito legal você jogar, cara. Desde se você é uma criança, até um adulto se você gosta de carros, né? Crianças é legal porque isso aqui ensina muita coisa, além de coordenação motora pra você jogar um jogo de corrida. Tem a parte de administração aí da cidade, que é muito bacana pra desenvolvimento aí de noções de administração. pra uma criança, mas como eu falei, pra um adulto também é legal. Eu sou adulto e tô adorando isso aqui. Legal, coloquei um negocinho aqui na pista. Vamos agora pra corrida. Vamos lá, Toddzão. Todd e o Matt vão correr aqui. Mais uma corrida no carros, rápido como relâmpago. E não esqueça também de se inscrever no canal se você é novo por aqui, hein? Se você não conheceu o canal Marcel Sousa F, muito bem-vindo. Todo dia eu trago vídeos de jogos pra celular e tablet, então inscreva-se no canal pra não perder mais nada. Nenhuma das dicas dos jogos que eu trago todo dia, então inscreva-se no canal, hein? Clica no botãozinho vermelho ali em inscrever-se. Deslizar pro lado, show de bola. E se você tá vendo esse vídeo aqui e já era inscrito no canal, valeu por estar acompanhando o canal. Você é muito fera de ser um inscrito aqui, participativo e ativo no canal. E não esquece também de comentar aqui no vídeo. Você já conhecia esse jogo, você já jogava ele. Gostaria de saber de alguém aí que joga esse game já há bastante tempo, se ele evolui bastante, se ele é realmente um jogo legal no passar do tempo. Porque esse começo aqui me deixou muito empolgado, hein? Legal, olha só, é um fã do McQueen esse Todd ali. E eu quero desbloquear a próxima pista antes de encerrar o vídeo, tá, galera? Porque eu tô muito empolgado com o jogo, sério. Se esse vídeo aqui pegar mais de 300 likes, eu trago pra vocês aqui uma série do game. Sério, eu pego ele depois no iPhone, porque seria bem legal. Vamos colocar isso aqui. Eu tô jogando aqui no Moto G4 Play, mas se vocês apoiarem bastante o vídeo com joinha, eu posso pegar lá no iPhone. Tem que melhorar o meu carro. Opa, vamos descobrir um elemento novo do jogo. Então temos aqui upgrades. Vamos ali pra oficina, né? A loja de pneus do Luigi. Vamos seguir o Mate, então. Vamos ver onde é que é. É lá mesmo, na loja de pneus. Não, é na garagem. É diferente, já tá. A loja de pneus ali do lado. Ah, olha os carros, cara. Que a gente tem aqui. Ah, os outros não dá pra selecionar? Beleza. No momento não. Mas olha que bonito, cara, o gráfico do jogo. Muito bom. Vamos melhorar aqui. Bacana. Show de bola. Melhoria completa aqui no Toddy. Que é um carro tipo de Nascar, né? Que era Copa Pistão, pra ser mais específico. Dá pra melhorar mais? Não dá. Agora a gente tem que seguir aqui o tutorialzinho. Vamos pra corrida. Vamos aqui. E como eu falei, eu ainda quero desbloquear o próximo cenário, tá? Antes de encerrar esse gameplay. Vamos lá, galera. Vamos lá. Tô amando o jogo. Sério. É muito legal, velho. Vamos lá. Vamos lá, garoto. Show de bola. Eita! Ele saiu na... Nossa, velho. É um especial isso aí dele. Nossa, ele tá fazendo eu comer fumaça aqui. Poeira, velho. Vou ter que aproveitar esses negocinhos azuis ali pra ter alguma chance, hein? Caramba, primeira vez que eu tenho um desafio de verdade aqui, hein? Nossa, velho. Vamos lá. Eita, nós. Caramba, se não fosse eu pegar aquilo ali, eu não tinha passado ele, hein? Olha que legal a ceninha final aqui. Se não fosse até aproveitar daquelas círculos azuis no meio da pista, eu não tinha conseguido ganhar nem a pau, velho. Show de bola. Perdi pra um novato, eu devo estar ficando doente. E essa frente dele que parece um bigodinho ali, né? Do verdinho. Legal. Eu não pego e coloco pra pular direto, direto da história, porque eu tô lendo, tá? Eu não tô comentando, mas eu tô lendo ali aquela parte. Porque eu gosto da história do Carros, tá? Desde o primeiro. Legal. Ó, todo mundo sempre para aqui na frente do posto pra dar uma conversada. Vamos lá. Deveria saber que você tava perdido. Show de bola. Qual o meu nome? Marcelo. Será que dá pra ser só assim? Dá uma atualização disponível, basta descobrir novos exclusivos. E o jogo teve que reiniciar. Que estranho, hein? E nem precisou fazer download de nada, galera. É mó estranho. Opa! Que show de bola, cara. Ficou noturno aqui. Correndo as ruas de Tóquio como Komodo e Yokoza. Confira. Pô, ruas de Tóquio, isso aqui é Tóquio Drift, Velocity Furiosos. Legal, hein? Agora você pode comprar tudo que você precisa num só lugar. Olha quanto carro legal, cara. Olha isso. Tá a galera do filme aqui, velho. Muito top. Vamos voltar pra... Ah, olha só. Aqui a gente pode comprar as coisas de cidade. Show de bola. Vamos pra corrida? Vamos lá pra corrida antes de encerrar o vídeo? Vamos só coletar as moedinhas aqui. Legal. Tem... Ah, tem missões aqui, ó. Construindo dirigível, pá. Ó, então a gente tem missões pra ir completando. Tem aqui, ó. Tem também do mate. Então você tem missões pra ir completando. Vamos aqui na... Onde que a gente pode ir? Nesse aqui, né? Que eu acabei de desbloquear. Do carrinho verde. Daí eu só vou fazer essa corridinha e a gente encerra, tá, galera? E valeu todo mundo que acompanhou até esse finalzinho do vídeo aqui. Obrigado pelo seu apoio aqui dando audiência pro canal. E também valeu aí a galera que deixa gostei no vídeo. Valeu você que já deixou o seu joinha, viu? Obrigadão. Vamos pular esse aqui direto? Dessa vez eu quero ir direto pra corrida. Caraca, olha o gráfico, meus amigos. É muito bom, cara. Muito bom mesmo. Nossa, dizer que isso aqui tá rodando no celular, velho. Tá, é só colocar em corrida, porque ele era apresentação antes só, né? Vamos lá, então. Vamos correr. Show de bola. Vamos lá, contra o mate agora. Olha os dentinhos do mate ali. Vamos lá, galera. Vamos lá. E vocês, estão ansiosos aí pelo Carros 3? Comentem. Quero saber se vocês estão ansiosos. Eu tô, galera. Talvez eu vá ver no cinema quando sair. A menos que tenha algum outro super filme na mesma época. Olha, ele tem aquele poder lá de nitro, sabe? Do boost dele. Que foi usado contra mim na corrida anterior. Show de bola. Isso ali dá uma ajuda, hein? E... Completei. Show de bola. Bom, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse gameplay de Carros Rápidos como Relâmpago. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!